Olá meus amigos da TV Automotivo, eu tive o primeiro contato com a nova geração do Honda HR-V. Vou mostrar em detalhes o que é que mudou para vocês e qual que é a minha opinião a respeito da novidade, que é bem mais equipada que a anterior, mas teve algumas coisas que ficaram mais simples. Acompanha comigo aí no vídeo. Bom pessoal, estou aqui com a nova geração do Honda HR-V. O estilo dele ficou um pouco, parece até maior, mas na verdade ele tem quase o mesmo tamanho da geração anterior. São 4,33 de comprimento, 2,61 de entre-eixos. A proposta aqui não é desempenho, é um carro para ser mais econômico para esse segmento. Eu vim andando de São Paulo até aqui o interior de São Paulo, uns 100 quilômetros mais ou menos. Repara comigo que a proposta agora é ser um pouco mais jovial, com esse caimento cupê. Antes ele era um hatchback, para quem lembra. E ele tem poucas heranças, na verdade, do antigo Honda HR-V. Ele ficou, parece até um pouco mais alto, mas é só efeito de carroceria. O vidro menor, para dar uma coisa mais esportiva. Aqui isso foi mantido, na coluna C, a maçaneta aqui foi mantida, oculta aqui na coluna C. E eu gostei principalmente da dianteira do carro. O pessoal dá uma olhada na rua, apesar de ser discreto, Honda em cores e tal, é uma coisa um pouquinho mais discreto. E essa versão aqui é a EX-L, é a mais equipada com motor 1.5 aspirado. Por isso que ele tem essa grade aqui, essa grade horizontal, mas não é pintada, tá vendo? O Honda, o logo da Honda é bem grandão aqui. Se vocês repararem a linha, é bem reta, tá vendo? Então, a ideia da dianteira é que ela seja mais sisuda, né? O farol ficou bem afilado aqui, farol full LED. Todas as versões têm LED. E aqui embaixo, as versões aspiradas, né? Ela tem esse acabamento que é diferente, tá vendo? Meio que uma treliça, mas não tem o acabamento pintado. Pintado mesmo, mas caprichado, você só vai ter isso na versão topo de linha. Esse modelo aqui custa 150 mil reais. Ele é o segundo mais caro das quatro versões que o Honda HR-V traz. E outra coisa característica aí dessa geração, dessa versão, na verdade, rodas aro 17, tá vendo que ela é cinza, o acabamento dela é cinza. Você tem rodas diferentes para cada uma das versões desse carro aqui. Agora, uma das mudanças principais aqui é que esse carro não tem mais motor 1.8, né? Ele tem o motor 1.5 aspirado, que é exatamente o mesmo motor do Honda City, só que com uma calibração diferente, que é um carro mais pesado, precisa ter mais saída. Mas é um motor 4 cilindros, 1.5 aspirado de 126 cavalos e 15,8 quilos de torque. Na faixa de torque e de potência, não é nem de longe o mais potente desse segmento aqui. Mas ele tem muitas coisas interessantes que a Honda fez. A Honda, inclusive, no discurso dela, ela fala que esse motor aqui não é para o alto desempenho. Aqui é para economia de combustível, atendeu o Procon VL7. Então, não é um carro de entrega de potência. Mas ele tem muita tecnologia, né? Até o câmbio CVT mudou muito a relação dele. Cochin também mudou, né? Um cochin que está bem mais assim para atenuar bastante as vibrações desse motor. Mas ele não é 3 cilindros, como tem vários no segmento que são. Ele é um motor 4 cilindros. Ele não tem nada de assistência híbrida. Ele é um carro puramente a combustão. Agora, reparem comigo aqui do carro. Aqui a gente percebe um dos recursos. A plataforma desse carro é do City, que é um carro bem menor do que esse daqui. Então, se vocês repararem comigo, aqui acaba o frame. Está vendo a longarina do carro aqui? Mas ela vem um pouco mais para cá, para a lateral. Você ganha na largura com essas estruturas modulares. Aí o carro fica um pouco mais longo também. Olha ali de novo o frame aqui embaixo. O metal está aqui e o carro ganha um pouco mais para ficar maior. Aquela impressão de quem compra o SUV, de um carro maior. Então, ele tem essa estrutura que é menor, derivada do City. Mas eles trabalham para que o carro seja maior e atenda a expectativa de quem está comprando um SUV. Uma das coisas que eu notei aqui, a tampa parece que está mais pesada em relação à geração anterior. Deve ser por questão de segurança. Agora, eu fiquei curioso para ver o peso desse carro. E eu achava que essa versão era mais leve do que a anterior. E, na verdade, ela é 30 quilos mais pesada. Ela é mais pesada do que a antiga geração por questões de segurança. Ele tem mais itens de segurança que a antiga versão. Agora, o que mudou aqui atrás, isso eu gostei bastante. Essa traseira dele, que antes era um pouco mais hatchback, com uma caída um pouco mais reta da antiga geração. Agora, ele está mais cupê. Está vendo? A parte do vigia, do vidro, ela é mais suave a queda dele. E a lanterna vem unindo o desenho todo do carro. Deu um ar bem mais moderno na traseira. Quando a gente abre aqui, dá para perceber uma coisa que, infelizmente, ele perdeu. Ele tinha mais de 430 litros de porta-malas. Agora, ele está na faixa dos 300 litros. Ele perdeu bastante espaço de porta-malas. Ele ficou raso. Mas, para compensar isso, a Honda transformou esse carro aqui em algumas soluções que a gente vê no Honda City. Então, eu vou mostrar para vocês como é que desmonta aqui para explorar o Magic City. Eu vou soltar aqui o tampão, que, na verdade, se vocês olharem bem, ele é bem curtinho. Está vendo? Bem curtinho. Eu vou retirar ele daqui, que é fácil. Só tirar. Deixei aqui do lado. E a gente consegue modular, deixar todo esse interior dele bem aproveitado, que é o recurso Magic City que a gente tem no Honda City. Então, como que faz? Para eu aproveitar bastante esse espaço, se eu quiser levar um móvel aqui, por exemplo, um buffet, um fogão, eu posso. Eu faço isso aqui, eu vou só puxar o banco para cima, ele vai travar. Eu venho aqui, está vendo? Ele travou desse lado. Agora, eu faço o mesmo aqui embaixo. Puxo, é bem levinho. Travei, travei o banco. E aqui eu tenho bastante volume para carregar alguma coisa que seja um pouco mais alta. Então, esse é o primeiro repra desmontar. Também é fácil. É só eu descer aqui. Olha como é bem levinho, está vendo? Desmontei. Recurso do Magic City. Agora, se eu quiser usar todo o espaço interno disponível, eu venho aqui, também destravo. Está vendo como é leve, não é pesado? Deito o banco lá e aí eu consigo aproveitar de um jeito fácil uma grande área de carga. Aí sim, eu tenho bastante área para carregar o que eu quiser. Ah, e essas versões aqui com o motor aspirado, as duas de entrada, não tem fechamento elétrico. Mas nos modelos mais caros, você tem o fechamento elétrico. Outra coisa que ele continua aqui, na verdade ficou até melhor, é o espaço interno. Depois de ter mostrado os bancos e tal para vocês, ele tem saída de ar-condicionado na traseira. Nada de túnel central. Então, esse banco está ajustado para mim, tenho quase 1,80, e eu tenho ainda bastante espaço aqui, tem bastante espaço para eu poder me movimentar legal aqui. Então, espaço traseiro é muito bom. Claro que ele ainda continua com aquela característica, por ser um cupê, esse teto tem aquela queda. Mas assim, para mim dá, ainda sobra um pouquinho, mas você percebe que de repente em viagem longa tem essa questão. Fechando a porta, você tem o fechamento da coluna C aqui, mas o espaço é legal. Eles retrabalharam bastante o carro e evoluíram muito em tecnologia. Isso é que mudou bastante. Agora vamos ver aqui dentro. E aqui, realmente, não tem nada da geração anterior do HR-V, absolutamente nada. Até os bancos são novos, ele tem aquele apoio lateral, mas ele também tem umas placas de resina aqui para poder não cansar o motorista em viagens mais longas. Outras soluções, essas bem simples aqui que eles deram para o carro, saída de ar-condicionado e essa saída aqui, que ela é meio projetada para o vidro. Assim, facilita o desembaçamento do carro, se ele ficar embaçado ali no inverno, por exemplo. Partida por botão é item de série. Essas versões aspiradas, ela tem só 4 polegadas ali na tela central, o restante é analógico. Nas versões mais caras, essa porção da esquerda é toda digital. Volante é novo, uma empunhadura de couro, boa costura. Shift pedal nessa versão aqui, que é a EX-L. Esse carro tem ACC de série, tem aquele assistente para mitigação de colisão, né? Ele também tem o alerta, se eu for sair sem dar seta, ele pode segurar um pouco o volante, treme um pouco o volante. Vou testar isso na prática. Ele tem assistente de descida também, que é bem legal. A multimídia evoluiu muito. Então, assim, no primeiro uso que eu fiz, é realmente legal. Ela tem espelhamento sem fio. Eu estava usando o Google Maps, que era o padrão do evento aqui que a gente está, mas você pode usar o seu Waze, espelhar. Então, a multimídia melhorou muito. Os modelos da Honda deviam muita tecnologia de multimídia e eu acho que melhorou pra caramba isso. Aqui ele tem o ar-condicionado, que é só uma zona, mas é digital. E nas versões mais caras, é Dual Zone. Tem o celular aqui, que faz parte do evento. Câmbio CVT, então esse câmbio melhorou muito na saída do carro. Vou mostrar na prática. Tem o modo Sport. Câmera de ré, eu acho que poderia ter melhorado mais, né? A resolução dela ainda é muito fraquinha. Tem muitos carros do segmento que têm resolução melhor. E essa porção central, ela era grande, elevada. Tinha até porta-objetos aqui. Agora não tem mais. Então, o porta-objetos está aqui, que eu acho mais fácil. Deixa eu colocar no P de novo. E ele continua mantendo aqui o freio de estacionamento com acionamento elétrico aqui, né? A chave também presencial. A chave teve alguma mudança, ela está menorzinha, né? Mas é uma chave presencial. Tem destravamento aqui, mas não é abertura elétrica da tampa. E o que tem de herança é que essa porção central aqui, ó, ela tem aquela superfície um pouco mais macia ao toque. Mas ela é menos macia do que a geração anterior. E aqui em cima, ó, você tem também uma coisa um pouco melhor de plástico, mas o restante é plástico mesmo. Então, está ali dentro do que outros concorrentes do segmento oferecem. Vocês estão vendo também aqui na parte interior, né? Que o interior é com couro, né? Nessa versão aqui, a de entrada é tecido. E não tem a opção de couro claro. Isso é só na versão turbinada. 1.5 turbo tem a opção de acabamento interno na cor clara. Esse aqui não tem. Agora, outras evoluções. Antes da gente dar uma volta, né? Que eu já testei, já vi aqui pra poder contar pra vocês. Sistema de buchas mudou, né? A parte traseira, o amortecedor tem mais curso. Isso ganhou uma flange também. No geral, esse carro não é duro como era a antiga geração. Mesmo sendo um pouco mais tecnológico e perdeu alguns itens, a parte assim, a bordo do carro, ele ficou muito mais confortável com essas novidades aqui. E mais silencioso também. Ó, aqui na minha câmera clique do boné. Você tá vendo aí a direção do carro, a bordo. Pra você ligar o ACC, muito fácil. Ligou aqui, ajustou a velocidade. Ele mostra lá na telinha. 100 por hora. Eu vou deixar aqui a 110, tá vendo? Nivelado em 110, ainda abaixo do limite. Então, o motor vai alcançando essa velocidade e depois mantém estável. Se eu, eventualmente, pegar um carro e entrar na minha frente, ele vai frear e vai afastar. E isso é um item de série no novo HR-V, o que eu achei bem legal. Por exemplo, se eu sair aqui e entrar na outra pista, ele vai mostrar primeiro, ó, o carro da frente, ó, tá freando. Sozinho. Porque ele percebeu que eu ajustei, tá vendo? Ó, ajustei a velocidade e o carro da frente não deu a distância suficiente. Então, agora, ó, o carro ficou distante, vai acelerar. Se eu quiser voltar pra pista de lá, ó, aqui, ó, por exemplo, se eu invadir a pista lateral, ó, fora da faixa, ele também mostra e faz uma leve correçãozinha no volante também. Então, são vários itens de segurança que o carro ganhou, ficou mais seguro e eu acho que o ACC é uma coisa bem legal, um item de série, nem todo carro dessa categoria é de série, alguns carros nem tem isso. Então, realmente, é um item bem legal pra segurança. Ó, aqui, quase chegando já no meu destino, ó, o consumo surpreendeu, hein? 14.4, bastante, quase 200 quilômetros rodados. Uma coisa que eu percebi, alerta de ponto cego com câmera, só de um lado. Ó, a resolução da câmera, ó, como é meio embaçadinha. Se você der seta pra esquerda, não tem o alerta, só mesmo pra direita. Isso é uma herança do antigo HR-V. Continuou presente aqui também. Valeu, pessoal, obrigado por acompanhar aqui todos os conteúdos da revista Automotivo. Você acompanha todo o trabalho da revista nas edições digitais, né, no site, no portal revistaautomotivo.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no TikTok, tem muito conteúdo de som e acessórios e a gente se vê em mais detalhes, quem sabe, num guia de acessórios com o novo Honda HR-V. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.